Olá a todos, o nosso grupo vai apresentar o tema escapismo e fantasia vamos falar um pouco acerca dele, vamos falar primeiro o que é escapismo e fantasia e depois vamos a alguns media como por exemplo filmes, banda desenhada, séries e literatura e provavelmente outros temas como os videojogos para tentar descrever o que é este tema é uma escapismo e fantasia, falaremos, resumiremos filmes, daremos um bocado da nossa opinião visto que este tema pode ser subrativo com santa pessoa que está a falar dele e esperemos que gostem e que se divertam Vamos começar por nos apresentarmos O meu nome é Leonor Patrícia João Pedro Carvalho O meu nome é Rodrigo Carvalho E hoje estamos aqui para apresentar o nosso podcast final do escapismo e fantasia Antes de começarmos, vamos primeiro dar uma pequena introdução do que é que achamos que o escapismo e fantasia é Alguém quer começar? Começam então Uma certa forma, podemos dizer que o escapismo e fantasia é basicamente o mundo do sonho Ou seja, é basicamente o que nós gostávamos que o mundo fosse Muitas pessoas, por exemplo, gostariam de ir para um mundo de aventuras, para um mundo de magia Em parte, fantasia faz também um bocado parte do mundo de fantasia E algo assim no género O que é que vocês acham? Eu acho que sim, é verdade que a fantasia e o escapismo é basicamente uma escapatória à realidade Também muitas formas de fantasia e o escapismo com algumas pequenas exceções, mas claro De serem bastante temas tipo I'm the chosen one As coisas são Tipo, muitas vezes as coisas do fantasia e escapismo vão à volta de uma personagem que é sempre a personagem principal Claro que deve haver algumas exceções, eu não sei o que O típico escolhido dos mitos Exatamente Há sempre essa personagem que é basicamente Que não literalmente as coisas acontecem à volta dessa personagem basicamente Com algumas exceções, obviamente, há personagens que quando isto escolhido acontece É basicamente Os temas e as coisas é basicamente fotocópias uns dos outros, mas Não quer dizer que não sejam únicas da sua própria forma Rodrigo? Opinião? Bem, eu acho que boa parte das coisas que vocês disseram estão certas Mas nós não devemos juntar os dois termos Até porque o escapismo não necessariamente precisa ser algo relacionado à fantasia Também é verdade É, temas de fantasias são considerados também como escapismo, mas não o contrário, entende? Uhum Porque, assim, fantasia é mais fantástico Desculpem Considerado um gênero, na verdade É basicamente É apenas um gênero Pode ser aplicado para qualquer outro tipo de coisa, entendeu? Não só há um escapismo Porque, para considerar algo como uma história de escapismo Tem outros detalhes, sabe? Até porque eu posso... Aliás, não posso não O escritor pode fazer uma história fantástica Sem necessidade de trazer o leitor ao mundo Informativa, sabe? Sim Sim Ok Acho que já temos o suficiente Então, neste caso, vamos agora analisar uns quantos elementos Vamos começar por analisar os filmes Vamos falar um bocado acerca deles Depois vamos passar um bocadinho para a banda desenhada Um bocadinho depois para os séries E outro bocadinho depois para a literatura Vamos começar pelos filmes Alguém aqui viu o filme das literatura dos ninjas? Ah, não 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 Eu vi muitos filmes dos ninjas, só não me lembro qual é que o senhor tinha dado Era o que encarinhou o que foi feito mais recentemente? Ah, acho que é um mais atrasado Ah, eu vi tantos, eu agora não me estou a lembrar Então eu vou fazer um pequeno resumo para explicar também ao pessoa que está lá a ver o vídeo o que é que basicamente o filme é. O filme começa por mostrar um monte de roubos que está acontecendo na cidade. Aparentemente há uma série de adolescentes que se juntam, vamos dizer, entre aspas é um gangue, vamos dizer um violão e que agora está trabalhando para ele. A maioria destas adolescentes são adolescentes que acreditam que os pais não querem saber Deus para nada. E isso vai se notar em uma das personagens principais. Já estou a criar luz? Dentro do filme, o filme vai tocar tanto no conceito de fantasia, porque afinal que são tartarugas ninja, são tartarugas que sabem artes marciais e outras coisas que uma tartaruga normal não sabia. Quem for a uma praia. Os que são tartarugas que sabem artes marciais, coisas que uma tartaruga normal não sabe, é aquele típico filme de fantasia em que os animais ganham vida. Ainda há um enredo espetacular. É assim. Sobre o tema de fantasia, a teutora de animais ninja neste caso é mais para escapismo do que fantasia. Entendi. Com exceção das criaturas antropomórficas existentes no filme. É mais para escapismo porque eles não vão para o mundo da fantasia basicamente. Eles estão num mundo que é basicamente o nosso, mas com eventos que é mais para escapismo do que fantasia. Não consideras as tartarugas como um elemento muito tanto da fantasia? Ou ou seja que o filme é muito... Eu vejo os elementos da fantasia nesta série, mas também consigo ver os elementos que são mais presentes de escapismo do que fantasia. Ou seja, nas escadas há mais escapismo do que fantasia. Exato. Levem esta frase um bocadinho com sal. Que é basicamente... Muitos dos eventos ocorridos ao longo da história são mais reais do que fantásticos em certas situações. Ok, uma tartaruganija bater uma data de bandidos é impossível, mas uma pessoa bater uma data de bandidos já não é assim tão impossível. Vamos assim dizer. Ok. Então está mais para a zona real do que para a zona de fantasia o filme? É mais para o escapismo do que fantasia. Ok. Porque escapismo é basicamente algo fantástico, mas que não chega ao ponto de fantasia. Rodrigo. Bom, na minha opinião eu acho isso bem o contrário. Sabe? Acho que fica mais por conta do escapismo. Isso mais por conta do termo do escapismo, né? Que é da fuga da sua realidade. Eu acho que essa história em específica, ela não dá essa sensação de você sair dessa realidade. Está meio confuso de eu explicar, mas é o seguinte. As tartaruganijas contam uma história isolada, não é? Uhum. Então, eles só contam aquele acontecimento. que a expansão de mundo é um pouco vaga, no meu ver, e ele não dá possibilidade de se introduzir no mundo. e não dá aquela sensação de eficiente com a realidade. Claro, ah, tem, passa no mesmo tempo, sabe? No contemporâneo e tal, só que a história em si não, sabe, não te encaixa naquilo. Uhum. Eu acho que isso, pra mim, é um dos problemas. Talvez isso não funcione comigo, com outras pessoas sim. Mas, ao meu ver, isso não encontra como uma maneira de escapismo nesse tipo de histórias. Pois. Ele não te chama pra aventura e conta a história. Pode se espelhar na história, mas eu acho que se espelhar não dá pra considerar uma história como uma história de escapismo ou não. É assim, eu compreendo o que tu dizes, mas também tens que lembrar que o escapismo não é só para o leitor, também pode ser para as personagens. Se formos por aí, o rapaz... Mas sim, só que na história em questão não é uma... não tem relação ao personagem. Mas não é relacionado a nada disso. É que eles vivem no universo deles já. Eu não tô... Eu não tô... Eu não tô... Posso sentar a lembrar... Não, eu sei. Sim, eu tô falando... No caso, eu tô falando dessa história em específico. Sim, tem algumas histórias que... Que... Escapismo está no personagem, como a maioria de qualquer... Você cai. Tá vendo? Aí sim, tem personagem. Mas... No caso, as tartarugas ríngias... Eu acho que não. Eu acho que ser considerado fantasia... Sim... Porque tem essas... Essas diferenças, assim... É a realidade. Não é a fantasia como gênero. Eu acho que é o subjetivo. Então, neste caso... Por pertencer... Então, neste caso... Por pertencer ao mundo mais realisto... Já... Mudam pequinhas coisas... Já... Mudam pequinhas coisas... Isso? É... 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 A sensibilidade... Do... Do leitor sintrosar. Isso por conta de todo... O... Background da série. Não. Série não. Do filme, no caso. Da história. Sim, a falta do facto de ter o seu próprio universo, ou seja, o que quero dizer é o facto que o mundo em geral, apesar de ser um mundo dividido, há eventos que são referidos e vão ser desenvolvidos ao longo do filme, o que dá ainda mais esta maior expansão para o escapismo. Não me deixem aqui sozinho a falar, e também o facto de que os deixam aberto, o facto de quem pode ser bruxo e nomad, ah, eles têm um nome especifico para mágoas prontos. Sim, sim, então é exatamente isso. Sim, basicamente eles sejam abertos para... Ah, credo. Falei um de cada vez. Praticamente os deixos são abertos para quem pode ser um mago ou não, porque nem eles próprios sabem se toda a gente pode ser mago ou não. Há instâncias tipo do Harry que eles sabiam que ele era um mago desde o princípio, mas eu não sabia de nada até uma certa altura. Eu sei que vocês devem ter visto o primeiro filme, né? Sim. Sim. E também houve um filme mais tarde que... eu não sei se já estou a chegar para algum assunto, mas houve um assunto mais tarde em que no filme em si houve uma mulher que basicamente eles não acreditam que ela seja uma maga, mas ela pegou numa varinha e a varinha reagiu com ela. Muito bem que nós, como audiência, não chegamos a ver isso, mas é um assunto e uma realidade que se passa no mundo. O que para quem tem a imaginação ou que queira se encaixar neste universo, vai estar escapismo, tem uma oportunidade, por assim dizer. Então, resumindo, neste caso, quanto mais vamos dizer que, quanto mais vamos dizer uma certa história de vir ao seu próprio mundo, mais próxima está do escapismo e fantasia. Sim, na minha opinião, tipo, este mundo é muito fantástico, verdade? Mas, como é um mundo bastante desenvolvido, por assim dizer, dá-me um maior horizonte de escapismo. Coisa que as tatarugas ninjas não te dão. Exato. Eu concordo plenamente com o Rodrigo na parte de... Nessa parte, e lá está como é uma questão de perspectiva, né? Porque eu não vejo o filme da mesma forma quanto as pessoas, que é toda a gente a mesma coisa. Sim, sim, isso aí mesmo. Exato. E agora, vou dar outro exemplo de filme, livro, porque é adaptação de livro. É Crepúsculo. Oh, meu Deus. Vocês chegaram a ler o livro? Uma parte. Não, não cheguei. Vou falar primeiro do livro. O livro conta a história da Bela, né? Suana. E, basicamente, ela chega numa escola nova, que ela está para a casa do pai dela, e daí começa todo aquele processo de encontrar o garoto dos sonhos e... É um vampiro e vocês sabem dessa história. Sim. Então, na leitura, né, no livro, você percebe que ela é uma personagem muito neutra. Na verdade, ela é uma personagem bem sem graça. E isso fica bem perceptível no filme. É muito a... Nossa, é bom. Parece um... Sabe? Muito neutra. Parece um... Parece um... Parece um... Parece um... Tão neutra que parece mais alienígena para certas pessoas. Exatamente. O que é disso? Alguma ideia? Possivelmente para o leitor se encaixar no lugar dela, no mundo, para deixar com que a personagem... Isto é termo de livro, né? Porque eu gosto muito de ler, por isso eu sei que muitas histórias de fantasia e escapismo são feitas assim em livros. Que é do facto de deixarem a personagem neutra o suficiente, como o caso do Link, para quem jogou Legends of Zelda. Deixarem a personagem neutra o suficiente para deixar a personalidade do próprio leitor ou da pessoa que está a controlar a personagem em si. Sentir-se a personagem ou mentalmente substituir para a personagem, por assim dizer. Só que no caso do Link, o Link tem um grande uma personalidade, não é? A única coisa que torna ele imersivo é o fato de que ele não fala. É o fato de ele não falar. Enquanto Bela... Sim, sim. No caso de Bela... Exatamente. No caso de Bela... E por causa... E dá-te tipo uma sensação de... não tem personalidade... tipo... Isto não quer dizer... Não, mas... Justamente por isso. Esses personagens que são criados sem personalidade, os bem neutros, é justamente para o leitor espelhar neles. Exato. Esses tipos de livros e adaptações desses livros ficam tão famosos ao ponto de ir para os filmes, entendeu? Sim. E isso é literalmente um caso de Escapismo, em forma direta. Então nesse caso, o Escapismo precisa de ser imerso. É isso então? Sim. Ok. Então, o que é que estamos a falar de, no caso do escapismo, nós sentimos o escapismo, temos que ser, vamos dizer, vamos dizer, temos que nos conectar com o personagem, é isso? Nem sim. A ideia do escapismo é literalmente sair da sua realidade. Na maioria das vezes, a ideia para você sair dessa realidade é sair da sua realidade para algo melhor. Tem alguns que é para pior, mas isso aí, bom, varia, depende da pessoa. Mas, na sua maioria, é para você ir para um mundo fantasioso, fora do seu... Por isso que muitos de filmes, séries, jogos, onde eles tentam dar essa proposta de escapismo, são alegres e felizes. Por exemplo, Animal Crossing, ou Harvest Moon, ou até mesmo... Vamos ver aqui o jogo agora que eu esqueci. É uma porta da língua. Enfim, eu esqueci, vai, pode continuar, mas um desses exemplos são esses. Animal Crossing é o exemplo mais recente. Por conta do coronavírus, que ficou bem conhecido, e as pessoas começaram a jogar a vida delas no próprio jogo. Veste com que se pudesse nesta altura, tu fala. Já. Exatamente. Porque, lá está, escapismo, é para escapar da realidade, e há certos temas de escapismo que apelam a outras pessoas, dependendo da altura e das situações da vida que eu esteja a contar. Qual é que era? Não, não era Bioshock. Estou a tentar lembrar-me de um nome, de um coisa, que é muito bem... Eu lembro-me mais tarde, quando estivemos a falar de coisas de jogos, já que estamos a falar agora de filmes. Se é assim, vamos voltar então para o tema das bandas desenhadas, que foi um tema que nós mencionámos que íamos falar. Vamos começar primeiro por falar do I Kill Jainens. O Mato Gigantes, pronto. Para não matar ninguém aqui com o meu inglês. Mas eles falaram inicialmente de que, digamos que quando existe um mundo, vamos ser fantasioso, ou seja, um mundo diferente da nossa realidade, a história fica mais imersiva, ou seja, sentimos melhor aí o escapismo. Coisa que não acontece muito no I Kill Jainens. Porque a história passa a ser mais no mundo real, só que no mundo real, nas casas, tem gigantes. Um pouco ao género dos setorios de ninhos, ou seja, o nosso mundo tem, digamos, personagens de fantasia. O que é que acontece nestes casos? Que o Mato Gigantes está dentro da categoria de escapismo e fantasia, ou está um crime mais de saída? É assim, sinceramente, o Mato... Queres que eu diga em inglês ou queres que eu diga em português? Ou dizem português? É o Mato Gigantes. Basicamente, na minha opinião, é mais para a fantasia, mas é igual ao mesmo nível pós-scapismo. Ou seja, não é mais para a fantasia, nem é mais pós-scapismo. É exatamente o mesmo nível de história. Tem que, basicamente... Isto é assim, o escapismo não é muito, nem é a fantasia, e é bastante tipo, tu tens esta personagem, ela está a sofrer, e como tu és o leitor, tu não sabes se ela está a imaginar isto tudo, ou não sabes se isto é tudo real, no mundo onde é que ela está. Porque é só a volta desta personagem. Por isso é que eu digo que o escapismo e a fantasia estão ao mesmo nível. É tudo na perspectiva dela. Muito bem que as outras personagens da história chegam a um ponto que também veem os eventos que ela tem estado a ver. Mas... O foco da história em geral é ela. Ela é... Mas ela não faz tipo, I'm the chosen one. Ela é basicamente uma pessoa, com uma obrigação, e está a fazê-la porque quer proteger a mãe dela. Eu não conheço a saga aqui. Eu não tenho uma opinião sobre, até porque eu não cheguei a ler. Eu... Eu vi, e isto foi o que eu entendi, e muito bem que pode ser diferente para outras pessoas, mas... A minha opinião é, este mundo, basicamente, eu mato o Giant. Leonor, tu leste também a banda desenhada, não foi? Foi. Por isso, se diz-me depois o que tu achas. Que, basicamente, eu acho que este mundo é à volta desta rapariga, e o escapismo é para ela, mesmo que tenha assuntos fantasiosos, isto é um escapismo, não para o leitor, mas para a personagem do personagem. Exato. Ah, sim. Então, basicamente há o escapismo dentro do escapismo, então. Eu acho que há o escapismo dentro do mundo, mas sim há o escapismo a um certo nível. Assim, há o tema de escapismo, só que não é exatamente para o leitor, e sim para o personagem. Exato. Assim. É, não se conta como escapismo. Direto. Porque o escapismo dela é, basicamente, a tentar escapar à dor a um certo nível da mãe estar a sofrer, mas, lá está, como nós não sabemos exatamente se o mundo onde ela está, gigantes, são mesmo reais, porque nós estamos a ver tudo na perspectiva dela, e mesmo que as outras personagens, a um certo ponto da história, acabam por ver os gigantes, Mas, tu não tens a certeza se o mundo onde ela está, tem mesmo os gigantes, o que faz com que fantasias e escapismos estejam entreligados de uma tal forma que é difícil, pelo menos para mim, como leitor, saber o que é que é ou o que é que não é. Por isso, Leonor, tu que também ouestes a história, por favor. Na minha opinião, a história também, quer dizer, é verdade, o que tu disseste, que a história também serve um pouco de escapismo à própria personagem, ou seja, ela encontra nos gigantes os seus escapismos, Mas também pode ser um pouco de escapismo para o próprio leitor, que também pode, queria desejar estar num caso de ele, travar lutas contra gigantes, defender as pessoas que mais amem, algo assim do género. Exato. Olha, alguém quer dar mais exemplos? Paper Girls? Um pequeno resumo, é basicamente... Eu acho que essa história dá 5 pequenos animais nos escapismos, porque conta a história de miúdas, que distribuem em jornais, e de repente são levadas para um mundo de alienígenas, de criaturas espantosas. Eu não li muito a história, vi mais assim, um pequeno mais por alto, mas pelo que eu percebi, é uma história daquelas mesmo, perguntadas realmente a que aconteceram. Alguém conhece Paper Girls? Eu conheço, mas eu acabei por não conseguir ler muito, e por isso eu já não me lembro quase nada. Mas tu lestes? Li pouco. Ok, então do que tu lestes, o que é que tu conseguiste entender? Entendi que basicamente eu começava com miúdas normais, com quase todas as histórias de escapismos começam. Claro. Começam sempre com um protagonista normal, como foi por exemplo o caso do Harry Potter. Como também por exemplo é o caso, que já vamos falar um pouquinho mais à frente, dos amigos do nosso avatar. Mas isso vai ser assim que vamos falar mais à frente. Começa com, neste caso, a nossa história dos Paper Girls começa com, acho que não estou engano, quatro raparigas, que estavam a distribuir os jornais. Eles tiveram de repente um problema com a policia, desacatos, problemas e isso. Elas já conseguem escapar, conseguem ser ilesas, conseguem resolver o problema. Mas de repente começam a contar coisas estranhas, como podemos ser estranhas, ovnis. Acho que até há uma outra coisa que começou a se dizer ovnis. Seres que falam linguagens estranhas. E em breve, digamos, parece que estamos em outro mundo. Eu acho que essa história também entra um pouco mais no escapismo, se o leitor, se o leitor conseguir ficar imerso e imerso. Pronto, conseguir entrar na história. Mas, como vocês disseram que, por exemplo, o Tartarus Nisio não é o seu estilo. Neste caso, esta banxete também não foi o meu estilo. O que eu tenho que dizer é que, se calhar, o escapismo e fantasia também tem a ver com a própria pessoa em si. Também dependerá daquilo que a pessoa vê como escapismo em fantasia. Exato. Rodrigo? Sim, sim. Ninguém quer dar mais exemplos? Não. Queres passar para séries? Vamos passar para séries? Vamos passar para séries. Hum. A primeira coisa que vem na cabeça é o Avatar. Oh boy. Vocês querem começar a falar deste assunto, já que foi um bom caso. Eu também o mencionei, portanto, vamos já dar a atacada. Eu prometi que falávamos disso mais à frente. Olá a todos. Portanto, neste caso, o nosso Avatar, como foi mencionado anteriormente, passa-se no mundo, vamos dizer, relativamente real. Obviamente, se calhar não é bem o planeta Terra, os próprios mapas do sítio revelam isso. E o fato de que existem pessoas que têm poderes especiais também revela que este sítio também não é realmente o mundo real. Mas os acontecimentos são relativamente ligados ao mundo real. Temos, por exemplo, os problemas que as pessoas têm, as pessoas envelhecem, as pessoas nascem. E depois temos... E só para adicionar, para não te esqueceres, o estilo de roupa é muito inspirado no... Estilos de roupa... Como é que está? Orientais. Orientais, sim. E têm influências na forma que elas usam. Até as artes marciais, que é o Bending, é influenciado nisso. Só para adicionar. Ok. Continua, a partir daí. Assim, o que perguntávamos a dizer, o mundo é inspirado muito na cultura oriental. Se vamos a ver, por exemplo, a Nação do Fogo, tens mais do que referências lá. Por exemplo, as festas, as máscaras, como os dragões, por exemplo, quem vê isto, vê tudo, não é? Uhum. Mas, algumas vezes, estamos a falar do escapismo de fantasia. Ou seja, será que esta série está dentro de tudo isso? Do escapismo de fantasia? É, sim. Na minha opinião, encaja muito bem nos dois. Porque tu tens um universo, onde tu podes te encaixar, escapismo. E o universo em si é fantástico. Literalmente, tudo neste universo é fantástico. Tens espíritos, tens bending, tens... Mistério. Animais que são misturas de outros animais. O APA, que é o primeiro animal que nós vimos na série, é basicamente uma mistura de bisontes e esquilo voador, se não estou a erro. E não te esqueces que tem mais do que... tem sete patas, tem seis patas, digam. Exato. Tens criaturas fantásticas, basicamente. E tens fantasia. E tens este universo rico em história que, se tu fores um nerd como eu, se tu fosses viver para este mundo, te ficarias imenso tempo lá. Eu vivo aqui agora. Ou seja, escapismo é imenso para este universo. Eu confesso que também vejo este mundo como um escapismo. Exato. Tipo, fantasia e escapismo neste tema, no Avatar, é imenso. E acho que é uma das razões que Avatar quando... Porque foi a única série que... Ah, eu não me lembro do nome do canal na altura, mas na altura eles só faziam séries até de três sessões. E o Avatar foi o único que passou a partir disso por causa de um número enorme de fãs que tinha por trás. Provou o quanto, provou que fez bem o seu trabalho. Provou que em termos de escapismo fantástico conseguiu o que queria. Exato. Mais exemplos, Rodrigo? Ou uma opinião acerca do que estamos a falar? Ou mais exemplos para dar acerca na área das casas das séries? Sim, sim. Em relação a... Fantasia e escapismo e Avatar. Você acha que depois do... Avatar, no caso, você se refere à série chamada, não é? Uhum. Então... Sim. Certo. Você acha que a sua continuação continua sendo uma fantasia e escapismo? Na sua continuação da história? Exatamente. Na continuação da história em si eu considero não que fica mais para o fantasia e para o escapismo, mas mais do certo de expande a forma com que tu vês o mundo. E te dá aquela sensação de curiosidade. E essa curiosidade que vai te gerando ao longo do tempo e o world building que vai te criando, vai aumentando ainda mais da parte do leitor ou da pessoa que está assistindo a série, curiosidade. Influenciando ainda mais o escapismo. E isso não é só a continuação, não é? Uhum. A fantasia em si também é amplificada por isto. Porque quando tu começas, tu sabes logo. Há criaturas que tu nunca viste antes. Basicamente neste mundo. Há eventos e coisas que tu vais descobrindo ao longo do tempo e são todos inspirados em termos fantásticos. Nós basicamente, por volta da segunda temporada, descobrimos a existência do Spiritual World. Que é basicamente onde toda esta loucura vem. E não só... Porque isto faz tudo junto. Que na minha opinião, Fantasia e escapismo estejam de mãos dadas nesta história. E criam uma sólida... Um sólido universo. Em que basicamente escapismo e fantasia estão... Bem acorrentados um ao outro, vamos assim dizer. Eu concordo mais ou menos com o que você disse. Uhum. Isso em sua continuação. Porque o primeiro Avatar, né? Lenda Jeng. E... A primeira... Sim. Isso é... Agora eu estou me referindo ao primeiro. Então, a diferença dos dois em relação a como ele aplica o conceito de escapismo, é que... No primeiro Avatar, você acompanha o progresso do Aang por toda a série. Exato. Mas não o progresso dele pessoal. Mas sim pelo... E assim... E sim pelo mundo. Porque você... Você explora com ele os... Locais... Ações... Sabe? Uhum. Você acompanha, você descobre junto com ele. Entende? Por isso que tem todo... E tem todo esse senso de aventura. Porque, né? Fazendo toda essa exploração. A diferença da Lenda de Korra. É uma expansão de universo. Mas... Ele não descobre coisas novas. Ele adiciona coisas novas. Entende? É sim. Conceito... Eu falei um pouco... Errado aqui. Mas a ideia da Lenda de Korra é só expandir o universo. Exato. Enquanto... Enquanto a Lenda de Aang em questão de universo. Ele te apresenta. Uhum. Entendeu? Por isso também que a história é mais... Tipo... Você tem mais atenção na história. As crianças tem mais atenção na primeira série. Justamente por isso. Porque... Você sente esse senso de aventura. A Lenda de Korra que é algo mais assim... Mais para todos. Mais para todos. É algo mais tipo... Jogo político e tal. Essas coisas assim. É. É verdade. E... É assim. Na minha opinião. Legend of Korra. Continua. Na forma que é. Nos fantasias de capismo. Porque lá está. Tu tens da Red Lotus. Tu tens. Continua a expandir a lore do mundo. É verdade. E muito bem que as coisas são mais isoladas para a Korra. Mas... Assim... Pode-se não concordar por causa da diferença em que a história é escrita. É verdade que... As coisas estão mais focadas na Korra e não tanto no Universo. Mas... Na história em si. Em Legends of Korra. O Universo continua a expandir e continua a dar essa curiosidade. É verdade. Não tanto como no Avatar. Sim. No... In The Last Airbender. Concordo plenamente contigo. Mas... Não quer dizer que... Que a forma com que a fantasias de capismo existente nas séries em geral. Diminua em alguma forma. Na minha opinião. Os dois continuam com a mesma força desde o princípio. Mas... Há uma certa decadência na exploração. É verdade. Mas... Os temas em si continuam no mesmo. Ok. Alguém quer dar mais exemplos de séries? O que é isso? O que é isso? João? Não, não, não. Então... Vamos passar para o último... Para o nosso último tema. Que é a literatura. E eu vou confessar... Eu não leio muitas coisas acerca de fantasia. Portanto... Eu vou... Vamos dizer... Eu quero confiar em vocês O que eu falei mais e eu lia um pouco de Twilight Existe o filme como existe os livros Tem livros sobre Frozen Mas com um pouco de vergonha Mas tem mais a ver com Mais daqueles livros infantis Mas acho que não é para que isso seja mais de livros Mas eu acho também que fábulas contam com o escapismo Fábulas tem mais a ver com os animais não Tem mais a ver com o fantasito que o escapismo Também Como eu disse Eles não precisam exatamente estarem ligados Porém, conta Aliás, algumas fábulas no caso Pois, nem todas A do capuchinho vermelho É complicado É isso que é o lance da coisa Os termos de escapismo e fantasia Não é exatamente algo preto no branco Sim Porque, ó está Fantasia é um arco-íris de emoções, vamos assim dizer E escapismo é um É juntamente Um outro arco-íris E como é que tu depois distingas Dois tons diferentes de vermelho Que são quase iguais, basicamente? É a forma que é abordada, cara Pois A forma que é abordada Entende? Eu entendo, eu só estou basicamente a fazer uma analogia Que é basicamente o que se passa Que se assim fosse seria muito mais simples Muito bem que tu consegues Perceber as defesas nos dois testões da primeira Mas não quer dizer que seja algo que faça para toda a gente E é por isso que é uma coisa muito abordável Ok Bom, para acabar vamos falar um bocado acerca dos jogos E tu estás a dizer aqui que os jogos podem ser escapismo, não é? Sim, eu estava aqui à procura de um nome Que eu me esqueci Que é basicamente tu és um general de Muito bem que o tema do jogo é mais sci-fi Mas revela muito bem o escapismo Que também pode ser considerado fantasia Mas, pronto Eu nunca cheguei a este jogo Mas fui gameplays E é muito pós-escapismo Porque tu és basicamente o comandante desta frota Basicamente E tu tens colegas de equipa Tens um grupo de pessoas E tu podes pensar Ah, isto é só um tema sci-fi, não sei o que Vamos lá Mas há imenso escapismo aqui Tens personagens Cada uma delas com uma personalidade E são todas E todas as personagens assim são carismáticas Passando com que tu A pessoa que está a jogar o jogo Começas a importar com as personagens O bem estar e com o coiso delas Estás a perceber? É assim, eu não vou estar a falar Como pessoa que entende muito bem disto Porque já foi há imenso tempo e mal me lembro Mas sei que este vai muito bem para o fantasia escapismo E não sei se vocês sabem do que o jogo estou a falar Porque eu peço imenso desculpa realmente Não me lembro o nome Então neste caso Quando assumimos um bocado do escapismo de fantasia nos videojogos Tu tens que jogar na pele da personagem principal Exato Basicamente o Commander Tu sentes que ele és tu Porque tu tens opções de influenciar a história Fazendo com que o escapismo seja ainda maior Em videojogos que dão a opção para tu escrier certas ações E mudar o universo da forma que tu hages Faz com que o escapismo aumente ainda mais Ao longo da história para ti Fazendo com que tu sejas puxado para dentro deste universo Não literalmente, mas psicologicamente Então é o que o Crossing Animal se faz um pouco É a tua vila É a tua vila É Animal Crossing Sim Estás afora Sim Eu a vez troco o nome infelizmente Não te faz mal Querem falar de outro jogo Porque há muitos jogos que fazem isto Por exemplo Quer dizer, não tão bem O... Dois exemplos de jogos que muita gente gosta muito É o... Fallout 4 e... Elder Scrolls Porque basicamente Tens a tua personagem Tens uma história E tens um mundo E literalmente te tiram do meio de uma confusão E boa sorte Meu, sou-me radical Muito bem que eu estou a fazer isto um bocadinho resumidamente Mas é basicamente isso Tu tens uma história que vai acontecendo Quer que tu queiras quer não Mas tu como personagem influencias no mundo E o mundo de Elder Scrolls é puramente fantasia Tu és o chosen one and good luck Porque literalmente o jogo Primeiro em conta que tu tens é um dragão Que simplesmente te assusta E é uma forma do jogo te dizer Estás a ver este dragão aqui? Tu vais ter que matá-lo Mais tarde O jogo vai direto ao assunto Exatamente E a mesma coisa que é o Fallout 4 Que é basicamente O teu filho foi raptado Vai buscá-lo Ok Muito bem que isto soa muito simples no papel Mas depois do universo Conforme as filtrações vai desenvolvendo A volta disso Cria escapismo E também uma certa fantasia Mas é mais escapismo do que fantasia Porque eu acho que videojogos são mais para o escapismo do que fantasia Em vez de fantasia do que escapismo Se é que me entendem Sim Mas na sua opinião Há jogos que não Encaixam nesse escapismo Aliás, não são usados como medias de escapismo? Não Infelizmente para mim Eu só conheço jogos que são mais para o escapismo do que fantasia Eu não Como os casos que eu vos dei E por exemplo Como é que se chama? Neuro Automata E entre muitos outros jogos Eu posso ficar aqui horas a falar de exemplos jogos Mas estão todos mais para o escapismo do que fantasia Eu como normalmente costumo ficar um bocadinho afeiçoada as personagens dos jogos Acabo por ficar Acabo por usar também como escapismo Mas está Portanto em parte Todos os jogos têm uma vertente de escapismo Quer dizer, fantasia não Porque estamos por exemplo a falar de um jogo mais para a zona realista Como por exemplo é o caso de Nintendogs Que é um jogo que praticamente vai tratar de cães Portanto fantasia não existe aí Exato Mas quase todos eles têm uma vertente de escapismo Na verdade nós jogamos os videojogos para escapar à nossa vida Exato Para escapar à dura realidade do nosso mundo é Exato Mas alguém quer dizer que está a matar uma coisa? Esses mundos do tipo Estás a falar daqueles jogos que basicamente têm um emprego mas parece mais divertido Exatamente Exatamente Sinceramente na minha opinião não encaixa nem em fantasia nem em escapismo Porque é basicamente a realidade mas simplesmente ou ligeiramente mais divertida Porque vamos ser sinceros Se tu fosses polícia Tu gostarias de chegar a casa e jogares um jogo de investigação criminal? Nope Depende do jogo É assim eu vou te dizer como Como pessoa que gosta de viajar Basicamente Ir Eu gosto de viajar em geral Gostaria de ter uma profissão na minha vida real Que envolveria isso? Não Não ia gostar Por isso eu gosto bastante de coisas de escapismo A ver com isso Mas agora se eu fosse uma pessoa que gostasse imenso de viajar E depois tivesse coisas de fazer um trabalho Tipo aquelas coisas chatas que tu tens no trabalho E esquecer as coisas divertidas que tens no trabalho Gostarias de fazer um jogo só se ficasse nas partes chatas do trabalho? Não Pois é basicamente o mesmo sentido nesses jogos Por exemplo Há um jogo qualquer que é coisa tipo para fazer um café Que é de uma rapariga em que ela queria um café e coisa Que vai servindo aos aspas e coisa Sim Sinceramente eu Joguei esse jogo Eu como jogador não gostei do jogo e desisti rapidamente Por isso eu não me considero esse jogo escapismo Compreendo se há pessoas que me considerem esse jogo escapismo Mas eu não sou uma dessas pessoas Mas Outra vez Voltamos ao inicio O escapismo de fantasia pode ser visto por várias De manhãs diferentes Por isso na minha opinião eu não vejo esses jogos como escapismo Vejo simplesmente como Minigames Vamos assim chamá-los Mas se tiver uma história Alguma coisa por trás disso Calhar pode ser conceitável Escapismo ou fantasia Sei lá Eu sinceramente não sei Ok E tu Rodrigo o que é que tu achas destes Jogos já que deste assunto Bom na minha opinião Os jogos Em sua maioria Eles são maneiras de escapismo Uns não Mas em sua maioria sim Até porque Tem jogos que Como você disse O exemplo da viagem Se você trabalhar com viagem Você vai jogar um jogo em relação a isso Esse tema Provavelmente você não vai achar algo divertido Uma forma de você escapar da sua realidade Porque essa é a sua realidade Mas se for Mas se esse mesmo jogo De viagem Exatamente Assim Mas Diferentes da sua sabe Temas Que contem de temas diferentes Mas a base deles seja exatamente o seu emprego Você Você iria se interessar por ele? Pois E aprofundar no jogo? Pois Então é isso Então é isso Eu acho que depende muito de como isso vai ser abordado no jogo Verdade Não Jovem para Você sair da sua realidade Mas Tem alguns Jogos que Vão nesse foco Não Porque assim Lá está Eu como sou uma pessoa de Assim Sou uma pessoa de muito curiosidade E gosto de coisas De Por exemplo Quando eu vou viajar Eu gosto de saber o sítio onde estou Gosto de saber As coisas que se passam aqui Não dizer que eu gosto Aqueles jogos que sejam tipo Ah, estás num avião Piloto o avião Nesse caso Chegas a explorar a zona Lá está Eu não gosto nada desses jogos tipo de viagem Mas Eu gosto de jogos tipo Legends of Zelda Breath of the Wild Que é basicamente para explorar o mundo Sim Porque lá está Há certas coisas que Muito bem que estes dois podem ser Constituídos na mesma coisa de explorar Mas dependente do grau de exploração E da forma que é feita Pode ou não ser considerado Fantasia ou escapismo Era basicamente o que eu estava a tentar dizer Ok Entendo, entendo Porque lá está Aquele jogo Que eu estava a falar Da rapariga tomar do café É basicamente um Mini game Tu faz a comida Dá-se a pessoa Tchau E repete Perdoe interesse com a sua idade Mas tem E é basicamente Mas tem vários jogos que Que seguem essa ideia É rápido e direto É rápido e direto É rápido e direto Mas Tem chance de mudar a situação E fazer as coisas interessantes Mas há jogos que são simplesmente Tipo Tipo 3 em linha E É um mini game E não Considero essas coisas Fantasia ou escapismo É simplesmente uma brincadeira E É um jogo basicamente Não há nada mais para além disso Entendi Entendi Alguém quer dar mais exemplos? Tu costumas jogar Pokémon E Up Quer dizer Aguardinho está a jogar muito Porque temos tido muitos trabalhos Eu sei Mas Do que tu conheces da série em geral O que é que tu achas do universo Pokémon? É Vago Eu acho Eu acho O universo desse jogo Vago Desculpa Desculpa Aqui eu Veio te Interrompendo Mas Sinceramente É isso que eu acho O universo do Pokémon É bem vago Mas não vago em questão De De História Sim Do jogo em si Entendeu? É sim Eu compreendo Porque basicamente Eu Não tinha uma percebida isto até tão recentemente Mas Cada disquete do jogo Conta com o seu próprio universo Ou seja Tudo o que acontece num jogo Já não Já não Importa no próximo Que eu acho Super estúpido Mas ok Em Ultrasun Isso Não é bem verdade Sim Ultrasun e Ultramundo Muito bem Mas Há essas Quer dizer Isso é porque eles falam disso Mas não vamos estar a falar sobre a lore do jogo O que eu estou basicamente a querer dizer é Basicamente Em geral Em Pokémon Temos umas regras Que são Tu tens estes monstros Que são Pokémons Tu podes capturá-los E tu queres tornar O melhor O champion Desta zona Então É A ideia do Pokémon O escapismo Em Pokémon Não é na história Se no objetivo Se no objetivo Tanto aqui Não sei se ainda está tendo esse bordão Nos desenhos Mas era Era Todos Peguem todos O seu objetivo É o objetivo O escapismo É o objetivo do jogo Entendeu? Fazer isso aqui Fazer as aventuras De Pokémon 11 E ir até o futuro Não Descobrir a história Do passado Do passado Do mundo do jogo Porque isso aí É tão irrelevante Que nem a própria Doutora Trabalha Isso a fundo Exato Tanto que os jogos Tanto que a geração Dos jogos Passando Eles São fechados Entendeu? Exato As expansões do jogo É apenas Para vender mais Para vender mais Botar É como se fosse Aparecer basicamente Que aparecer Com os seus estilos Basicamente Só para Estar uma coisinha a mais Para as pessoas Em isso eles focam Tanto assim Até porque Agora As expansões Eles estão colocando Mais Pokémon Não Mais história Até porque a história É porca De qualquer forma Mas o objetivo Está ali Pois O escapismo Neste universo Sim Mas o escapismo do jogo Não é Não é a história Não é o universo Como Livros Filmes Essas coisas Sim no objetivo Como eu estava a dizer É mais fantasias do que escapismo Como eu estava a dizer Por causa da forma que tudo é É mais Pokémon Isto é tudo fantástico Mas não há escapismo nenhum Exatamente Visto Visto Dessas formas O jogo É verdade Que os jogos Ficam um bocadinho mais repetitivos Porque é que pode sempre a mesma forma Capturar Ficar 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 Tornar-se melhor Eu não entendo isso Porque os jogos de Pokémon nunca foram assim Público-alvo nunca foram pessoas mais velhas Sabe É que A franquia Pokémon Ela É repetitiva Para a gente Porque Nós não somos o público-alvo Entende? Na nossa época Nós achávamos esse jogo divertido Tem pessoas que ainda gostam do jogo Tudo bem Mas Para as pessoas que Já são fans Que já jogaram os outros jogos antes Eles não vão achar a mesma graça Até porque Não é para a gente Tipo O foco deles não é a gente As crianças novas Que Encontram o jogo Acham incrível E vão jogar Sabe É isso É Eu compreendo o que tu queres dizer É assim Eu nunca fiquei interessada em Pokémon Nunca É assim Eu admito que eu Na altura gostava mais do Digimon Do que Pokémon Mas isso era por causa do Digimon De ter mais história do que Pokémon E eu Desde pequenino Era mais preferido com outras coisas Por isso Lá está Posso Eu sou uma pequena exceção à regra Mas Eu compreendo o que tu queres dizer É Muito Direto Para os mais novos Ou para simplesmente Para aquelas pessoas que têm o gosto De colecionar coisas Tem Sinceramente Eu compreendo o que tu queres dizer com isso É por isso que na minha opinião É mais É fantasia Mas o escapismo Para adultos Ou seja Como nós estamos a falar agora Eu penso Que em geral Deve ser Mais fantasia Deve ter algum escapismo Mas não deve ser assim tanto Bom Quer andar mais exemplos? Bem Já basta Encerrar a interação E relaxa Porque a minha interação está falando Então Vamos encerrar aqui Vamos encerrar aqui Então com uma despedida Ok Bom Isto foi o nosso tema Espero que tenham gostado Despeçam-se todos Tchau Tchau pessoal